Oi! A receita de hoje é Buraco Quente! Para fazer Buraco Quente você vai precisar de pãezinhos, pãezinhos a sua escolha, carne moída, eu tô usando aqui cebola, alho, bacon e vou finalizar com bastante cheiro verde. Mas aí na sua casa você pode usar calabresa com a carne moída, tomate, o que você quiser. Vamos lá? Nós vamos começar com o bacon, pra ele soltar essa gordurinha gostosa no nosso sanduíche. Gente, agora nós vamos recolher o bacon pra começar a fazer então a carne. Aproveitando essa gordurinha gostosa do bacon, nós vamos fazer a nossa carne. A gente faz assim em pedacinhos pra deixar ela selada dos dois lados. Que é pra ela não perder os sucos e ficar bem gostosa no nosso recheio. Gente, agora eu vou acrescentar a cebola, no caso que eu tô usando a roxa, mas você pode usar a que você tiver em casa, o recheio a seu gosto. Vou acrescentar também um dedinho de alho. Agora eu vou colocar o bacon no nosso recheio. Gente, é um recheio sequinho, tá? Porque senão você... na hora que você for colocar o... dentro do pão, se ficar muito molhado, você não vai conseguir fazer. Agora vamos colocar cheiro verde. Bastante cheiro verde. Agora tempero a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de canela e um pouquinho de pimenta do reino e sal. Todo buraco quente tem um temperinho bem nosso, bem brasileiro, um molho de pimenta. E eu vou aproveitar e vou usar esse, a da Ciamar, o caseirinho. Ele não é muito ardido, ele é extremamente saboroso e vai dar um toque aqui no nosso buraco quente. Gente, agora, olha, o buraco você faz com o dedo. Você enfia o dedo e tira o miolo e faz o buraco. E você escolhe, dependendo do quanto os pãezinhos você vai fazer, você escolhe uma forma onde você consiga colocar os seus pãezinhos de pé. Porque esse sanduíche é um sanduíche que fica de pé. Vamos rechear? Gente, um pouquinho de história pra vocês, né? Eu, a primeira vez que eu escutei falar do buraco quente, eu achei que o buraco quente fosse nordestino, porque sempre vai pimenta, tudo. Não, não é. Alguns dizem até que foram os alemães que trouxeram. Mas é um sanduíche que você encontra em vários botecos. É uma comida de boteco. Sensacional, né? A história da comida. E aí, você está gostando da nossa receita? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um joinha aqui pro nosso vídeo. A gente conta com você, tá? Agora nós estamos cobrindo, já colocamos a carne, agora nós vamos cobrir com queijo. Eu estou usando aqui o queijo que eu tinha na geladeira, que é mussarela e queijo prato. Mas você pode usar o queijo que você quiser. Agora é a hora de levar ao forno. Só alguns minutos pro pão ficar crocante e o queijo derreter. Gente, dá uma olhada nisso. Olha o queijinho derretido, ó. E eu fui gentil no recheio. O recheio a gente sempre toma cuidado, mas o buraco quente você pode colocar mais pra ficar até aqui em cima. Olha que delícia. Olha só o pão tostadinho. Ai, tá quente. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Ups! Gente, eu vou abrir um só pra vocês verem. Mas o certo é assim, você servir com um guardanapo aqui e a pessoa comer inteirinho assim o pão. Escutaram o barulhinho? Olha que delícia. Olha aí, é um pão com um buraco recheado ao forno. Bem torradinho, bem gostosinho, bem crocante. Vamos experimentar? Hum! Uma delícia. E se você estiver gostando aí das nossas receitas, do nosso canal, não se esqueça de se inscrever e de deixar um joinha pra gente. E até a próxima receita! E até a próxima receita! E até a próxima receita!